Prévia Delicious Remel E Julieta Temperei os bifichos Para fazê-los arolé Aqui o meu mise en place place plus Tomato Celerita E calabresita Não tinha pimentones no mercado Então Esses serão os oracheios Do nosso bife arolé Coloquei os palititos Gina A modelo que não autorizou a sua imagem Na caixa de palitos Dessa forma E cá estão os nossos bifichos arolé Confeccionados E com os detalhes Eu fiz Nossos rolezinhos Sim para o nosso pretito Masterchef Cortei uma potato Sim uma batatita em uma delas Pré cozinhei E agora estou as fritando Olha como estão ficando doiradinhas people Cá estão os nossos rolezinhos Já cozidos Que eu fiz com os resticulicos da carne Com as aparas Como eu havia mostrado E eis o finger food Da perifa Canapés de batata Com bifinhos arolé Hum São os canapés arolézinhos Hum Hum Nham 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 Vamos experimentar Hum Abre um pouco E para o nosso outro finger food Canapézinho doce Peguei Um pão Eu não sei se fala carta ou carteira Eu sempre confundo Né? É estilo aqueles pão de hambúrguer Só que não né? Vou fazer bolotinhos com essa xicrinha Besuntando com margarinita Coloquei nossa sanduicheira Raiz Nossos canapésitos doirados estão Coloquei um pedaço de goiabadita em cada E também um pedaço de mozzerilita Voltei para nossa sanduicheira raiz Para gratinar E cá estão os nossos canapésitos Rameu e Julieta Vamos experimentar Hum Nham Nham Delicials Rameu e Julieta Magnifique